Fé em Deus Há seis anos atrás Eu passei em uma situação difícil E queria tirar a minha vida Comprei uma corda Mas Deus não me permitiu Fazer isso E hoje eu tenho muita fé em Deus É o que me deixa todos os dias em pés E hoje 23 de maio 60 dias O comércio fechado Tem pessoas pior do que eu Porque não conseguiu Trabalhar nenhum dia Eu ainda tenho 45 dias Trabalhando Dessa forma aqui Dessa forma aqui Aqui Fechado A gente trabalhando aqui com as entregas Mas Já fui camelô Já fui mototaxista Já lutei muito na vida E luto E não vou deixar de lutar Não vou ficar em casa não Vocês ficam Porque meu trabalho vai continuar Mas hoje Eu comprei uma corda Não é Para me enforcar não Porque Eu tenho muita fé em Deus Isso aqui Isso aqui representa O comércio de Piau O comércio está se enforcando A cada dia Está na UTI Ou a gente toma providência Ou Nosso comércio Vai se enforcar Vai se matar E ninguém vai conseguir Nem reabrir mais Eu a partir de hoje Vou usar isso aqui Representando Só vou tirar Na minha casa Representando O que o comércio De Piau Está passando Se enforcando Porque poderia Pelo menos Sensibilizar E der o mínimo De condições De a gente Trabalhar Pouquinho só Para a gente Trabalhar Muitos comerciantes Não dá nem conseguindo Honrar os seus compromissos Mas eu Aqui ó Acorda Não é para mim não Aqui é o comércio Vocês acham Que eu vou deixar a criativa Morrer? Vocês acham Que eu vou ficar em casa E deixar morrer Porque se eu ficar Mas 30 dias Eu não ia conseguir abrir Mas eu vou lutar Não é para brigar Com ninguém não Para abrir não Mas isso aqui Vai se representar E as pessoas Têm sensibilidade E ver o lado também Dos comerciantes Quero agradecer a todos Eu quero que divulgue E espalhe esse vídeo Para todos